Nesse vídeo você vai aprender sobre perpetuidade ou ainda sobre o modelo de fluxo de caixa descontado utilizado inclusive para precificar uma ação trazendo seus dividendos a valor presente. Meu nome é Thiago Feitosa, você está no canal da T2 Educação e aqui nesse canal eu ajudo você a ser profissional de mercado financeiro completo. Eu ajudo você com as principais certificações, como essa aula aqui, que é uma aula que se enquadra para você que está estudando para a CEA, para o CFP, para o CFG, não cai não, encorde, mas é bom entender, tá bom? E também eu trago estudos de caso completo para que você possa aprender o mercado financeiro para valer. Então, se inscreve aqui para você não perder nenhum vídeo, tá bom? Nesse vídeo a gente vai falar sobre perpetuidade, eu trouxe aqui uma definição quadrada, então, se você está acompanhando essa playlist, você já sabe que eu sempre trago aqui uma definição do assunto e depois a gente vai discorrendo, trazendo exemplos e especificamente aqui a gente vai ter de fazer muita conta com a nossa querida HP 12C, tá bom? Vamos entender o conceito de perpetuidade e aí depois a gente volta com o HP. Então, de uma maneira bastante simples, perpetuidade, para a gente ler junto, refere-se a uma série infinita de pagamentos ou recebimentos de valores, valor constante, efetuados em intervalos de tempos regulares e sem previsão de conclusão. Por isso que tem o nome de perpetuidade. Onde é que a gente pode usar esse conceito de perpetuidade? No planejamento financeiro do nosso cliente, por exemplo, isso é possível? Ah, eu quero ter uma renda vitalícia com os meus investimentos. A gente vai fazer conta aqui para que você possa olhar. Também a gente pode usar isso no desconto do dividendo, já que, pelo menos em tese, os dividendos de uma empresa são infinitos, né? Uma empresa tende a crescer e continuar entregando dividendos por muito tempo. Então, a gente segue aqui. E olha só, é um conceito financeiro aplicado em avaliações de investimentos que possuem, produzem fluxo de caixas constantes e perpétuos. Já vamos direto para um exemplo, para que você possa refletir sobre isso, para que a gente possa fazer conta, para que a gente possa exemplificar isso direto na HP aqui. Ó, um determinado investidor deseja um retorno de 12% ao ano ao investir na ação da empresa T2SA. Pensa que você que está aqui me vendo está considerando investir na T2 e para isso você exige um retorno de 12% ao ano. E aí, que vem um ponto, né? Tiago, como que eu faço para saber qual seria um retorno que eu posso exigir ao investir numa empresa? Deixa eu te contar uma coisa, ó. Esse vídeo aqui faz parte de uma playlist. Essa playlist, nós estamos colocando aqui completo e gratuito no YouTube para que você possa se tornar um especialista de investimentos de verdade. E em uma das aulas dessa playlist, se não me engano é a segunda, a gente fala, por exemplo, sobre a metodologia de CAPM, tá? Capital Asset Price Model, que é um modelo de precificação de ativo ponderado pelo risco. Aquela é uma forma da gente mensurar o quanto que a gente vai exigir ao investir em uma empresa. Então, eu recomendo que você veja o vídeo da playlist que está disponível aqui para você gratuitamente, tá bom? Então, vamos assumir hipoteticamente que esse investidor exige 12% de retorno para investir na T2. E aí, eu trago aqui a fórmula, ó. Assumindo que T2, que seria a empresa, tem pago R$3,30 de dividendos por ano, qual seria o valor que esse investidor estaria disposto a pagar por esta ação? Isso é usar a fórmula de perpetuidade. É essa fórmula aqui, ó. Essa fórmula aqui está dizendo para a gente o seguinte, é até bom você entender isso, ó. Ela está dizendo para a gente que o preço no momento zero é dado pelo fluxo de caixa constante dividido pela taxa requerida, tá? É bem tranquilo isso e a gente vai fazer uma engenharia reversa aqui, inclusive, tá? Então, veja, qual que é o fluxo de caixa desse nosso exemplo aqui? Esse fluxo de caixa será o nosso dividendo, será R$3,30 de dividendo. Estou riscando aqui, ó, tá? Esse é o fluxo de caixa. Então, a gente diz o seguinte, que o preço no momento zero é dado pelo fluxo de caixa, que é R$3,30, dividido por K. E o K aqui representa o quê? Esse retorno requerido aqui de 12%, que eu vou colocar ele em decimal, 0,12. Se eu divido esse cara, que é o meu fluxo de caixa, pela taxa, eu vou encontrar qual seria o preço que esse investidor estaria disposto a pagar nesta ação, tá? Deixa eu colocar a HP aqui, ó, ela vai ficar aqui em cima, tá? Para não atrapalhar a sua nem a minha visão. FCLX, para a gente limpar a memória da máquina, 3,3, que é o valor que eu vou receber de dividendos, e aí eu vou dividir por 0,12, que é a taxa requerida expressa em decimal, 0,12, divide. Então, seria R$27,50. Eu vou escrever aqui, ó. Eu não sei se você reparou, mas essa fórmula de perpetuidade nada mais é do que uma maneira da gente aplicar uma regra de 3 aos números que a gente conhece. Por que eu estou falando isso? Ó, imagina que o preço da ação seja R$27,50. E que o retorno requerido desta ação é de 12%. Então, isso aqui, vezes 0,12. Se a gente faz essa conta, a gente descobre que o resultado vai dar R$3,30. Então, o que eu estou mostrando para você é que, na verdade, essa fórmula de perpetuidade é para dizer o seguinte, olha, existe um certo valor, que a gente vai descobrir com a fórmula, que quando eu aplico um certo percentual a esse valor, eu vou trazer o fluxo de caixa que eu desejo. Se a gente vem aqui, ó, e coloca HP na tela, ó, vou colocar lá mais para baixo. Vamos fazer essa conta que ficou lá em cima, ó, FCLX, 27,5, que é o valor que a gente descobriu com a perpetuidade, e enter. 12, que é quanto o investidor exige de retorno a 12%, 3,30, exatamente o fluxo de caixa projetado. Então, a ideia aqui é a seguinte, né? A gente só está aplicando uma simples regra de 3 para usar essa fórmula aqui e saber qual que é o retorno, requerido que o investidor tem, tudo bem? Só que agora a gente vai avançar um pouco mais. Olha só, está aqui. Pensa aqui, ó, um determinado investidor deseja um retorno de 12% ao ano ao investir na ação da empresa T2SA, T2 Educação, tá? E aí, quando a gente avança, assumindo que T2 tem pago 3,30 de dividendos por ano e que os dividendos da empresa crescem a uma taxa de 4% ao ano, o preço que esse investidor estaria disposto a pagar pela ação seria de... Eu não sei se você reparou, mas a gente colocou uma outra variável aqui. A gente está dizendo o seguinte, que os dividendos dessa empresa tendem a crescer em 4% ao ano. Isso é até razoável, pensando que os dividendos tendem a, pelo menos, acompanhar a inflação, partindo do princípio que a empresa ali vai aumentando ali a sua receita, até mesmo por conta da inflação. E agora, considerando essa questão de inflação, como a gente faz para calcular isso? Como a gente faz para entender qual seria o preço que eu posso considerar para investir nessa ação, considerando que ela tende a crescer a uma taxa de 4% ao ano? Essa fórmula aqui vai dar certo? Se você reparar, essa fórmula não tem nenhuma informação sobre a inflação. Aí, a gente vai precisar avançar isso aqui. Eu quero te mostrar uma outra fórmula de perpetuidade, que é essa que você está vendo, tá? E aí, ela vai ser traduzida da seguinte forma. Presta atenção nisso. Que o preço do ativo no momento zero, ou o cash flow no momento zero, ele é dado pelo fluxo de caixa no momento 1, ou seja, ele é dado pelo fluxo de caixa no futuro, dividido pela taxa requerida, que a gente já sabe que é o K, menos o G. Esse G aqui, a gente vai chamar ele de Gordon. Então, isso aqui é perpetuidade de Gordon. Perpetuidade com crescimento. É verdade que a gente também pode chamar esse G aqui de growth, tá? Que seria o crescimento em inglês. Mas a gente chama ele, esse Gzinho de Gordon, porque é o nome do matemático que inventou isso aqui para facilitar a nossa vida. Então, olha só. Essa fórmula aqui, a gente diz que é perpetuidade com crescimento nulo, ou perpetuidade sem crescimento. É um fluxo de caixa sem projetar crescimentos ao longo do tempo. Já essa fórmula aqui é chamada de perpetuidade com crescimento, ou perpetuidade de Gordon. Ela está considerando o crescimento. Então, este Gzinho aqui, é a fórmula. Aliás, é a gente considerar o crescimento, tá bom? A gente vai aplicar isso agora na fórmula. Antes de eu aplicar isso na fórmula, dois recados para você. Olha só. Se você se inscrever nos cursos preparatórios da T2, você tem 10% de desconto utilizando o cupom que está aparecendo aqui na tela. Se você tem dúvidas sobre a qualidade do nosso material, eu acho que esse vídeo aqui já diz muito para você sobre como a gente faz dentro da nossa plataforma. Mas, além disso, você pode experimentar através do sistema de trials que está aqui. É só se cadastrar e experimentar gratuitamente. E eu quero também dizer para você o seguinte, eu não sei se você sabe, mas eu também sou autor desse livro aqui, Sua Carreira é Maior do que o Seu Emprego, Construa uma História de Sucesso no Mercado Financeiro. É um livro que fala sobre gestão de carreiras, principalmente no mercado financeiro. Se aplica para você que trabalha, ou quer trabalhar no mercado financeiro? Sim, mas não somente. Aqui, eu trago os meus 19 anos de mercado financeiro como ensinamento para que você possa gerir a sua carreira. E o link para você comprar na Amazon está aqui na descrição, tá bom? Entrega em todo lugar do Brasil. Então, está aí também mais uma possibilidade para você se aperfeiçoar. Isso aqui não é um livro técnico, tá? Isso aqui não é um livro sobre finanças corporativas, sobre perpetuidade, não. É um livro sobre a sua carreira, para você fazer uma boa gestão da sua carreira. Tudo bem? Feito os jabás, porque afinal de contas, a gente está aqui para isso, né produção? Claro, a gente está aqui para te ajudar, mas eu preciso também usar esse espaço para que você saiba do nosso trabalho, para que você saiba do nosso curso completo, para que você saiba do nosso livro também, tá bom? Feito todo esse jabá, vamos lá fazer essa conta. Como é que ficaria isso aqui? Então, a primeira coisa que a gente precisa descobrir aqui é o fluxo de caixa no momento 1. Ou seja, quanto que essa empresa vai pagar de dividendo lá na frente. Por quê? Se a gente disse que ela está pagando 3,30 e que esse dividendo cresce a uma taxa de 4% ao ano, não é correto dizer que o próximo dividendo vai ser 3,30. Vai ser 3,30 acrescido desse crescimento de 4% ao ano. Que se a gente coloca HP na tela, 3,30 já está aqui. Quanto que ele vai crescer? 4%, então 4,00 mais. Então, espera-se que o fluxo de caixa no momento 1 seja 3,43. Então, eu vou colocar aqui, uma canetinha azul, seja 3,43. Opa, já vai, criança. Volta aqui. Dividido pela minha taxa requerida, que é essa aqui, 0,12. Então, 0,12 menos a minha taxa de crescimento, que é essa aqui. Então, 0,04. Se eu faço essa conta, eu vou subtrair isso aqui. Então, 3,43. Deixa eu só colocar HP aqui na tela. Se a gente subtrai, vai dar 0,08. Certo? Fazendo aqui bem tranquilamente. 0,08. Divide. Então, aqui seria 42,90. Então, olha que interessante, né? Porque os dividendos dessa empresa vão crescer ao longo do tempo, esse investidor está disposto a pagar um pouco mais aqui nesta ação, tá bem? Então, deixa eu só voltar aqui, ó. 42,90 que a gente acabou de achar. Tirando a HP daqui também. Eu trouxe aqui dois exemplos para a gente fazer conta, dois exercícios que são típicos aí de prova para quem está se preparando para uma certificação, mas que ajudam você a entender. Um que tem a ver com a precificação de uma ação e outro que tem a ver com planejamento de investimento, pensando em renda perpétua, tá bom? Então, vem comigo aqui para a gente responder isso juntos. O dividendo atual da empresa ABC é de 3,85. Assumindo que os dividendos futuros crescerão a uma taxa de 4% indefinidamente e que a taxa de retorno esperada da ação é de 14%, o valor da ação hoje é... Vamos usar aqui a fórmula de perpetuidade com crescimento. Então, a gente vai dizer assim, ó. Que o preço da ação no momento zero é igual ao meu fluxo de caixa no momento um dividido pela minha taxa requerida menos o meu crescimento. Então, vamos lá. Qual que é o meu fluxo de caixa no momento um? Para eu saber isso, primeira coisa, qual que é o fluxo de caixa no momento zero? 3,85. E isso cresce a que taxa? 4%. Então, o meu próximo dividendo é 3,85 acrescido de 4% sobre este valor. HP na tela. A gente faz essa conta, ó. F, C, L, X, 3,85, enter, que é o meu dividendo no momento zero. 4, pulsa, mais. Então, olha só. No futuro, o meu próximo dividendo é 4 reais. Então, vai ficar aqui, ó. Opa, já vai, criança. Volta aqui. Então, é 4 reais. 4 que divide a minha taxa requerida, que é 14. Então, 0,14, menos a minha taxa de crescimento, 0,04. Então, isso aqui vai ficar 4 que divide 0,10. Tudo bem? 4 que divide 0,10. Então, se a gente vem aqui, 0,10. Já estou com 4 no visor, certo? Então, ó, 0,10, divide, 40 reais e 4 centavos. Esse aqui seria, portanto, o valor dessa ação no dia de hoje, considerando esses dividendos pagos e considerando, inclusive, esse retorno requerido, certo? E aí, mais uma vez. Tiago, como que eu faço para saber qual que é o retorno ideal requerido de uma ação? Bom, usa a metodologia de CAPM que ela pode te ajudar, tá bom? Ela não é a melhor premissa do mundo, a premissa cravada, mas traz para você um bom parâmetro para isso. E tem um vídeo aqui nessa playlist que você pode ver aqui mesmo no YouTube gratuitamente, tá bom? Vamos fechar essa nossa aula de hoje com essa pergunta que fala de perpetuidade, mas aí a gente foge um pouco do assunto de precificação de ações e vai aplicar essa perpetuidade em outro conceito, que é falar sobre renda perpétua. Olha só essa pergunta aqui interessante. Para o investidor obter uma renda mensal perpétua de 2 mil reais constante em termos reais, com uma taxa de juros nominal de 1,2 e inflação de 0,5, ele deve possuir uma aplicação financeira do saldo de... Então, olha só, aqui a gente vai precisar usar dois conceitos. O primeiro conceito, a gente vai precisar calcular qual é a taxa de retorno real dessa aplicação. A gente vai precisar descontar a inflação dessa taxa nominal. Porque aí, uma vez que eu já faço isso, eu posso pegar o fluxo de caixa que eu tenho, ou o fluxo de caixa desejado, e dividir pela essa taxa real aqui. Bem tranquilo isso, tá bom? Olha só, vamos lá. E aí, você eventualmente pode até ter uma dúvida. Eu vou te explicar como a gente não deve fazer, e aí a gente faz do jeito certo, e aí eu volto aqui para explicar para você o porquê que a gente não deve fazer. Porque eu acabei de explicar para você uma coisa chamada de perpetuidade, com crescimento. Perpetuidade de Gordon. Então, seria assim, né? Perpetuidade de Gordon. A gente vai dizer assim, que o preço no momento zero é igual ao fluxo de caixa no momento um, dividido pela minha taxa requerida, menos o meu desconto. Então, você poderia fazer assim, pera, então eu tenho de saber quanto que eu vou receber de fluxo de caixa no próximo mês, e usar essa fórmula de crescimento, já que tem a inflação. A resposta é não. A gente não pode fazer isso, a gente vai fazer do jeito certo, depois eu te explico por que a gente não pode fazer isso. Combinado? Olha só, vamos primeiro achar qual que é a taxa real desse investimento, ou seja, vamos descontar a inflação da taxa nominal. E para a gente achar a taxa real do investimento, a gente precisa dividir o fator das taxas, que funciona assim, abre parênteses, 1 mais a minha taxa nominal, esse aqui é o fator da taxa nominal, dividido por 1 mais a minha inflação. Esse aqui é o fator da inflação. Tudo isso aqui, menos 1. Se a gente faz essa conta, a gente descobre qual que é a taxa real que esse investidor vai ter, já que a questão está falando em termos reais, tá bom? Ou seja, atualizado, ano após ano, considerando a inflação, mês após mês aqui, considerando a inflação, tá bom? Então, qual que é a minha taxa nominal? É 1.2, mas eu preciso dela em decimal. 1.2 aqui, é expressa em percentual. Nós queremos ela expressa em decimal. Como a gente faz isso? Ora, simples, divide por 100, tá? Ó, fclx, 1.2, enter, 100, divide, ó, esse aqui é o fator de 1.2. Aliás, é o fator não, é a minha taxa em decimal. 1 mais, então, ó, 1.102. Então, é o fator da minha nominal. Então, vai ficar assim, 1.0120. Eu disse 1.02, não, né? 1.0120. Aí, vamos lá. eu vou agora dividir pela minha inflação que é 0.5%. Então, a gente coloca HP e faz assim, ó, fclx, 0.5, expresso em percentual, sem divide, 1 mais, esse aqui é o fator da minha inflação. Então, ó, 1,0050, tudo isso menos 1. Vamos fazer essa conta? Ó, eu estou com esse 1.0050 no visor. Eu posso agora digitar esse outro. 1.0120. Isso aqui que você está vendo é o numerador dessa equação, portanto, é o fator da minha taxa nominal. Eu posso apertar dividir na HP agora? Não, porque se do jeito que está aí eu apertar dividir, é como se eu pegar esse número e dividir por esse carinha aqui. E não é isso que a gente quer, a gente quer o contrário, é o numerador por esse. Então, eu posso vir na HP e apertar aqui, ó, em x barra y para eu chamar o número anterior. Ó, repara que quando eu clicar aqui, ele vai mostrar esse número aqui porque é o que estava no visor. Olha lá, ó. Certinho. Agora sim, a gente divide. Isso que você está vendo é o fator da minha taxa real. 1 menos minha taxa real expressa em decimal 100 vezes. Então, olha só. Esse investimento tem um retorno de 0,6965 ao mês real. Então, é 0,6965% ao mês. Isso aqui é o retorno real, ou seja, é o retorno descontado à inflação. Agora, uma vez que eu tenho a taxa de retorno que eu vou ter desse investimento, agora eu posso aplicar a fórmula da perpetuidade, que vai funcionar assim. Quanto que eu quero ter de renda perpétua? 2 mil reais aqui. Então, eu vou dizer o seguinte, que a minha perpetuidade é 2 mil dividido pela minha taxa real, que a gente já sabe, que é essa aqui, 0,06965. Que eu vou colocar HP de volta na tela, vou colocar HP aqui atrás da gente. Ponto importante, tá? Eu preciso desse número em decimal. Aqui está 0,6965%. Para eu fazer essa conta, eu preciso dele em decimal. Então, sem divide. Sem divide. Então, 0,07. 0,007. Então, está aqui. 0,0070. Agora, basta eu vir aqui e dividir 2 mil, que é a renda que a gente deseja ter pela taxa real que a gente tem. Então, eu vou fazer a perpetuidade sem crescimento aqui. Esse que divide por esse. Então, eu posso colocar 2 mil na HP aqui, 2 mil. Não aperto dividir, aperto x barra y e agora sim, indivíduo. Então, chegamos em 287 mil, 142. Vou diminuir as casas decimais. Duas casas decimais, a gente vai trabalhar. F, 2. 287 mil, 142 com 86, que aqui, ó, seria a alternativa C de casa. O que que eu estou dizendo? Que, se eu tenho 287 mil reais, 142 com 86, se eu tenho esse valor e eu consigo um rendimento real de 0,6965, todos os meses, eu vou tirar 2 mil reais, 2 mil reais, todos os meses e o meu dinheiro nunca vai acabar. Por isso a gente chama de perpetuidade, porque eu vou sempre tirar o rendimento. E aqui, especificamente, como a gente está considerando o ganho real, eu vou sempre tirar 2 mil reais em termos reais, ou seja, atualizado pela inflação sem depreciar o meu principal. Tudo bem? Então, essa é a resposta correta. Agora, para fechar, por que que a gente calculou a taxa real e usou a perpetuidade sem crescimento, sendo que a gente tem uma inflação e a gente não usou o crescimento, a perpetuidade de Gordon, perpetuidade com o crescimento? Porque quando a gente se refere à inflação, essa taxa de inflação aqui de 0,5, ela impacta os rendimentos, mas também ela impacta o principal. Então, eu preciso descontar ela do rendimento, porque se eu uso isso aqui, essa fórmula de crescimento, é como se eu estivesse dizendo que a inflação de 0,5, ela teria efeito apenas e tão somente sobre o rendimento que eu recebo, e não sobre o rendimento que eu recebo mais o principal. Por isso que aqui eu tenho de, antes de calcular a perpetuidade, calculo a taxa real, e aí calculando a taxa real, nós teremos aqui a perpetuidade sem crescimento para que a gente seja efetivo no cálculo. Porque é até fácil você perceber. Olha só, quando a gente volta aqui nesse exemplo e tudo mais que a gente fez, ela está dizendo que o que vai crescer é o dividendo. É o valor do dividendo que cresce todos os anos. E isso é importante. Isso aqui impacta apenas no dividendo, não impacta aqui na taxa de retorno. Então, quando a gente vai calcular com inflação, eu não posso usar isso aqui, eu tenho de usar a perpetuidade sem crescimento, mas necessariamente, necessariamente, eita, necessariamente, calculo a taxa real antes. Tá bom? Porque, repito, a inflação, ela vai incidir sobre o principal e também sobre o rendimento. Sacou? Agora, conta aqui para mim nos comentários se você aprendeu sobre perpetuidade, onde é que a gente usa este trem. e quero saber por que você está vendo este vídeo? O que você está estudando neste momento? Está estudando por uma certificação? Está estudando por uma prova? Está estudando finanças empresariais? Conta aqui, vai ser muito legal eu saber o seu momento. E lembra de checar a sua inscrição no nosso canal do YouTube e também, ó, meu livro está disponível aí na descrição. A gente vai se ver no próximo material. Um grande abraço. Tchau, tchau! Tchau!